PUTARIA 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 Dema, 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 vamos olhando pro fuzil, vamos olhando pra pistola Dema, dema, bimbi, olha Dema, dema, bimbi, olha Os tamigo, os tamigo Os tamigo lá da 5 vai te empurrar Porra, 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 porra até o saco Putaria, putaria Putaria Dô na... DÈMA GÉMBA, DÊMBA, 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 DÊMBA Vamo olhando pro fuzil, vamo olhando pra pistola DÊMA, DÊMBA, 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 DÊMBA A CIDADE NO BRASIL